Olá, me chamo Breno Toledo. Fique por dentro dos principais destaques da nossa empresa nas últimas semanas. A Infra S.A. firmou um acordo de cooperação técnica com a Fiesp. O objetivo da parceria é desenvolver ações para o planejamento e aumento da eficiência do setor de transportes no Brasil. Novo PAC. A Infra S.A. é fundamental para que os investimentos em transportes previstos no programa saiam do papel. Dentro do programa, nossa empresa é responsável por estudos e projetos em rodovias, ferrovias, hidrovias e portos que irão revolucionar a infraestrutura brasileira. O leilão de três terminais no porto de Maceió, em Alagoas, resultou em mais de R$ 200 milhões em valor de outorga. A disputa ocorreu na sede da B3, em São Paulo, e foi acirrada. Os estudos feitos pela Infra S.A. viabilizarão mais de R$ 100 milhões de investimentos privados nesses terminais. Novidades sobre o PNL. Em evento com as principais concessionárias de rodovia do país, o diretor-presidente da Infra S.A. Jorge Bastos apresentou algumas das inovações previstas na nova versão do Plano Nacional de Logística. Estudos sobre o efeito dos custos dos pedágios na escolha de rotas para o transporte rodoviário e uma análise sobre os efeitos da qualidade do pavimento nos custos de manutenção de vias vão aprimorar ainda mais o planejamento do setor. O georreferenciamento é fundamental para o planejamento do setor de transportes. Disso, a Infra S.A. entende. A empresa ganhou um prêmio que reconhece a excelência no uso da geotecnologia durante o evento que reuniu diversas entidades governamentais. E tem mais reconhecimento. O projeto da Infra S.A. de investimento cruzado para a construção da FICO é um dos finalistas do prêmio P3 Awards. A premiação será no dia 26 de outubro, em Nova Iorque. E nós, claro, estamos na torcida. Continue ligado nas nossas redes e no nosso site. Até a próxima!